Essa sou eu assistindo uma fala do Haddad pela primeira vez. Inteligente ele, né menina? Essa sou eu, uma semana acompanhando as redes do Haddad. Já tô convencida que só Haddad pra dar um jeito em São Paulo. Essa sou eu, um mês seguindo Haddad em tudo, indo pras agendas. Tô com Haddad não abre, é Lulalá e Haddad aqui. Bora meu povo!